Quem está cumprindo a agenda aqui na região do Ceridó e também na cidade de Caicó é o senador Jean Paul Prats. O prefeito de Caicó, doutor Tadeu, recebeu o mesmo em sua residência na manhã desta sexta-feira para uma reunião onde alguns projetos foram colocados na mesa. A nossa reportagem conversou com o senador e também com o prefeito de Caicó, que falou sobre esta reunião desta sexta-feira. Eu tenho dito sempre, Rosivan e todos do Caicó em Foco, que Caicó sim, eu voto sim. Caicó não, eu voto não. Então o senador Jean, ele é senador da República, tem um cargo de alto relevo no legislativo do nosso país e ele todo ano tem um orçamento para colocar emendas, destinar emendas para os municípios. Então esse ano nós fomos contemplados, o município de Caicó foi contemplado com recursos de 225 mil para saúde, para atenção básica. Nós cadastramos essa emenda já, a emenda que a gente vai utilizar para a estruturação da rede de odontologia do município de Caicó. Nós pegamos a Secretaria Municipal de Saúde com muitos serviços precarizados. E eu, como profissional de saúde, não poderia deixar de dar prioridade para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a Secretaria Vaneire, dos 24 postos de saúde da cidade, nós pegamos sete postos com os gabinetes com defeito. O que é o gabinete odontológico? É a cadeira que o paciente senta, que tem o foco, que o dentista precisa para poder fazer os procedimentos. E além disso, aquele motorzinho da cadeira do gabinete odontológico, boa parte desses motores também quebrados. Então a gente vai usar essa emenda para estruturar a rede de odontologia da rede básica do município de Caicó. Então, o recurso do senador Região vem num momento muito oportuno. E se Deus quiser, as licitações andando, o recurso sendo empenhado, a emenda já foi aprovada. Então só falta realmente o Ministério mandar o empenho para a Secretaria Municipal de Saúde, o recurso entrar em conta. E a gente começar agora, nesse segundo semestre, fazer essas transformações da rede de atenção básica, da rede de odontologia do município de Caicó. E quero aqui agradecer, aproveitar para agradecer os parlamentares que estão ajudando a cidade de Caicó. Nós recebemos só do mandato do deputado federal João Maia, para a saúde do nosso município, um milhão. Desses um milhão, seiscentos mil reais já estão em conta, que a gente está utilizando para pagamento de plantão do Hospital do Ciridó, pagamento de plantão do Hospital Regional do Ciridó, que também a Prefeitura entra como parceria. E agora a gente está aguardando a aprovação de um cadastro para a construção de um centro obstétrico. O Hospital do Ciridó tem um cunho de materno infantil e a gente quer fazer um centro obstétrico moderno, com salas de parto normal humanizadas. Então esse recurso do deputado João Maia vai ser muito importante para essa estruturação. Então o deputado Beto Rosado também destinou 300 mil reais para a média complexidade e a gente fica aguardando também outros parlamentares fazerem esse tipo de destinação. O deputado, presidente da Assembleia, através do deputado Vivaldo, destinou 500 mil reais também para a saúde, através do ministro Rogério Marinho, e tivemos também o recebimento de semana retrasada de 300 mil reais do mandato do deputado Vivaldo para a gente conseguir drenar e fazer a pavimentação da UPA. O projeto já está pronto e a licitação vai ser agora dia 11 de agosto. Então somando isso para a saúde, são recursos muito importantes para a gente ter a garantia que a saúde de Caicó será realmente prioridade na nossa gestão. Estou agora aqui para prestar contas das nossas emendas para Caicó. Nós temos praticamente um milhão de reais já destinados a Caicó no segundo orçamento do senador Jean no Senado, orçamento de 19 para 20, de 20 para 21. Teremos também 21 para 22, 22 para 23. Então no segundo orçamento e vou listar aqui o que é que nós fizemos. Nós colocamos 220 mil reais para custeios da saúde no PAB, atenção básica para a prefeitura de Caicó pagos. 341 mil para o hospital regional, 341 mil emendas para o hospital regional, através da Secretaria de Saúde do Estado. 60 mil na regional da EMATER para apoio técnico para os agricultores, principalmente agricultores familiares. 15 mil fizemos um poço no sítio Várzea Alegre, que não resultou em água, mas é uma campanha de poços que a gente tem num programa, num mandato, chamado Águas Potiguares, que se soma ao programa RN Mais Água da governadora Fátima Bezerra. Nós colocamos 3 milhões de reais em poços, mais os 8 milhões do Estado. Então a gente tem uma parceria muito grande aí, principalmente para sítios e regiões da agricultura familiar. Fizemos um aqui em Caicó. Um projeto muito importante, interessante, que a gente pode explorar aqui, que é a primeira escola solar do Ceridó, que nós vamos instalar ali na ECAM. Então estivemos visitando lá, entregando-se menos de 77 mil reais, é o recurso. Na verdade, a escola solar é um laboratório de ciências para os alunos, que gera energia solar para a escola. Então é um projeto que a gente tem desenvolvido há algum tempo, com o SENAI, com o Instituto SENAI de Inovação, que é sediado em Natal, o maior centro de referência de pesquisa aplicada em energia renovável do Brasil hoje em dia, herdeiro do CETEGAS ER, do antigo CETEGAS, que era da Petrobras com o SENAI, hoje integralmente bancado pelo SENAI, Instituto SENAI de Inovação, nosso parceiro aqui nas escolas solares. Nós vamos fazer 13 de início, uma delas é justamente lá na ECAM. 250 mil na UERN de Caicó, isso é uma outra iniciativa inovadora. Nós juntamos, nós tomamos a iniciativa de procurar o deputado Rafael, a deputada Natália, a senadora Zenaide e eu, colocamos cada um 250 mil e somamos um milhão de reais para a UERN, para o campus da UERN, para que ele se estruture aqui em Caicó, com mais um prédio que vai acolher os serviços aí das áreas de estudo da UERN aqui em Caicó. E, finalmente, os 23 mil de assistência estudantil para os estudantes do IFRN de Caicó. Na verdade, isso é parte de uma emenda de meio milhão de reais para assistência estudantil do IF e da UFESA, que consiste justamente na compra de equipamentos, notebooks e tal, para assistir aula remotamente. A gente sabe que, a partir do novo normal, depois da pandemia, muitos alunos terão necessidade de acompanhar aulas cada vez mais remotamente, porque vai revezar e, eventualmente, muito conteúdo vai passar a ser produzido também para aulas remotas. Então, a gente está fazendo esse aporte também. Depois de ter aprovado lá no Senado um dinheiro do FUSTE, que é aquele fundo dos orelhões, a época que a Dilma transformou em fundo para banda larga nas cidades, parte desse fundo que estava parado no governo Bolsonaro lá, nós fizemos projeto de lei, emenda constitucional, passamos, o presidente vetou, mas a gente derrubou o veto. E isso dizia o seguinte, 3,5 bilhões de reais, 3,5 mil milhões de reais, nacionalmente, para a compra também de equipamentos, smartphones, notebooks, equipamento de banda larga para as escolas públicas do Brasil. Esse dinheiro vai vir, ainda vai vir ao longo dos próximos dois ou três anos, vindo do FUSTE, por iniciativa do Senado Federal, com a nossa atuação lá para derrubar o veto do presidente, que não queria que isso acontecesse.